Agora que há... Ah, eu não sei a minha roupa! Não sei! Já vai na minha roupa! Não vou mais! Entende! Não sei! Não sei a roupa! Já vai no fim... Assim me diverti... Asick mambu rica... E mas que você não pode conversar, É toggling. Semwilliam suasti! Diz numitrust. Bom dia é tímulo功! Desenvolume! O que é meu amor é isso aí Isso, isso aí não dureira Isso aí eu tenho Não é e eu own Eu tenho tudo Será me atingí isso aí Será me может ser Não é isso É isso É isso É isso Oi Amém. E se você não, por favor, te caro E se você, se você, se você, se você Não me lembra só, não me lembra, não me lembra